Salve galera, tudo beleza? Professor Gustavo Nogues na área. Mais um vídeo, né? Férias mal de bom rolando aqui. Alguns diazinhos aí na praia. Descanso, né? A gente tira um tempinho aí pra viajar, mas não é tão descanso assim, né? E aí, será que rola continuar treinando, se manter seguindo planilha aí nas férias, em viagens? Será que precisa ter algum cuidado especial? Poxa, você tá acostumado com o calor, não tá? Locais onde você pode treinar quando você tá viajando? Então, se você acha legal esse tema, já deixa o curtido aí, dando like pro YouTube entender que esse vídeo é legal, chegar a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber todos os conteúdos que a gente tá fazendo. E é isso, acompanha comigo, fica até o final. A gente dá algumas dicas aí pra treinar nas suas viagens, se for na praia, pra onde for. Então, acompanha comigo. E já vamos pro conteúdo, né cara? A primeira dica é o horário que você vai treinar. Principalmente no verão aí, se for viajar, tá de férias, vai curtir uma praia. Cara, procure treinar antes das 9 da manhã, ou depois das 5 da tarde, pra diminuir a incidência de sol, né? Ou, muita atenção aí, protetor e tudo mais, se for em outros horários. Principalmente se você não tá acostumado, se você é de uma cidade aí mais fria e tal. Eu já tô sofrendo aqui. São 7 e meia da manhã, solzinho, forte. Pô, acho que Curitiba, a gente treina às 10 da manhã tranquilo, né? Aqui na praia já tá mais pegado, deve tá uns 26 graus agora. Então, já é diferente, testando o clima, temperatura, então preste bastante atenção. E já relacionado a isso, principalmente dependendo do horário que você for treinar, claro, mais atenção ainda com a sua hidratação. Tá viajando, às vezes você não pesquisa, não sabe, mas pode ser um clima muito mais úmido, ou muito mais seco do que você tá acostumado na sua cidade. Então, sempre leva aí, né, uma aguinha, sempre leva aí um sal, alguma coisa, pra fazer mais longo gel, pra não ser pego de surpresa aí. Dica básica aí pra você usar roupas adequadas, né? Cara, roupa leve, preferência de camisetas de corrida mesmo, né, de pó de amida, enfim, que você já tá acostumado a usar. Shorts também, ó, algo leve, algo que você já tá acostumado a usar, a inventar moda, né? E, um detalhe bem legal sobre isso, principalmente quando você vai pra praia, muita gente que nunca fez a prática da corrida descalça, resolve correr descalça na areia. Então, cara, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tem um pouquinho de atenção, e vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Então, fica comigo, pra você saber tudo que você precisa saber, pra correr descalça também nessa época aí na areia, e começar uma prática mais minimalista, fortaleceria legal aí suas pernas e seus pés. E daí, se tá na praia, tá curtindo aí, tá tentando descansar, curte o mar e tal, será que faz sentido seguir as planilhas aí? Cara, o primeiro ponto é, avisa teu professor com antecedentes, quanto tempo você vai ficar, pra onde você vai, se você quer treinar ou não, pra ele poder montar aí algo específico pra você. Certo? Se ele te conhecer bem, provavelmente vai entender aí tua necessidade. Cara, vai te aliviar aí de treinos intervalados e tal. Eu acho que não faz sentido. Quando você tá aí no período mais tranquilo, pra tal, ano novo, cara, você não vai ganhar nada pra ficar fazendo treino de tiro aí na praia. Cara, você pode pegar aí duas semaninhas mais off, tranquilão, só rodado, livre, sem ficar se preocupando muito aí, com o pace e tal, com intensidade. Cara, treino é mais livre. Você vai fazer uma manutenção legal e até um descanso ativo aí. Duas planilhas. Mas é algo que você precisa alinhar aí com o seu treinador. Então, eu tô aqui bem de boa. Só rodando mesmo, só curtindo visual. Depois que voltar pra rotina, a gente encaixa os treinos de novo, né? Quase pensar nos estímulos aí pra voar. Eu gosto mesmo, cara, de quando eu tô viajando assim, de sair pra correr sem compromisso, pra explorar aí os arredores de onde eu vou ficar. Cara, às vezes você precisa de alguma coisa, né? Farmácia, mercado, tal. Então, primeiro dia, já tento sair e dar uma corridinha em volta, livre, de boa, conhecer ali e já ver o que tem de bom. Eu tô no Balneário Grajaú, litoral do Paraná, curtindo aí esses diazinhos off. E uma coisa bem importante quando você vai pra praia, cara, é você ver os locais que você tem disponível pra você treinar. Então, normalmente, tem bastante lugar plano. Se você tá aí pensando em altimetria e tal, tem que ver certinho a praia, se tem algum morro por perto. Mas, normalmente, é tudo mais plano. Então, fica aí pra fazer aqueles treinões mais regulares, né? Mais rodagem livre, bem de boa. Importante avaliar se tem um calçadão, uma rua legal pra treinar. Aqui no litoral tem bastante, bastante rua sem asfalto, né? Estradão de chão, assim, terra batida. Aqui, nessa parte aqui de Ipanema, Grajaú, Santa Terezinha, não tem calçadão, mas tem a rua principal beira-mar ali. É toda de asfalto, então dá pra treinar legal. E, óbvio que a opção tá aí, né? Correndo areia, do lado do mar. Cara, muito legal. Mas, com algumas ressalvas, eu já vou te contar o que que é. Primeira coisa, se você não tá acostumado a correr descalço, vai treinar na areia da praia aí. Primeiro dia, pelo menos, vai de tênis. Vai de tênis pra você sentir como é que é a praia, tal. Fique muito atento à inclinação da areia. Tem algumas praias aí que a inclinação é muito grande, então você corre de lado mesmo. Vai ter um esforço desproporcional entre as pernas. Pra ficar bem de olho. Quando acontecer isso, evitar de fazer um percurso só de ida. Sempre faz ida e volta. Pode ser chato, mas, às vezes, é melhor você fazer vai um quilômetro, volta um quilômetro, vai um quilômetro, volta um quilômetro. Pra não ficar muito tempo com o corpo numa posição errada e estranha. E, cara, aqui ó, por sorte, graças a Deus, nessa parte aqui, a areia é mais plana. Dá pra correr bem tranquilo. E o começo também é ideal, é você correr na areia um pouco mais firme aí. Evite aquela areia fofa, porque, cara, o esforço daí é muito maior. Muito maior. Então, você tem que estar com a musculatura já bem preparada, bem adaptada. Eu mesmo treinando descalço já aconteceu de vir pra praia, fazer um treininho aí no primeiro dia que eu chego, na areia, de tênis. E, cara, ficar dois, três dias aí com bastante dor muscular. Porque, antes, você realmente não tá acostumado. A areia paga o preço. É uma exigência física diferente. Então, fica de olho. Vamos ver. Correndo hoje aí, miseira de prova. Regato da assessoria. Shorts com pressão da Yor Pace. Tênis 361. Spire 4. Garmin 920 XT. E câmera da Xiaomi 360. Pra filmar. E é isso aí. Tem vídeos no card aí. Dessas coisas. Tem cupom de desconto. Pros shorts da Yor Pace. Nogas10. Confere o site lá. Fica bem legal. A bota é a diferença. Seja bem legal. Vamos ver. Vamos ver... Bye. Vamos ver... Vora! Vamos ver como é esse... começa fazendo um fartlek, tem vídeo no card explicando um pouco mais caminha, corre um pouco, 2 minutos por 1 minuto, 200 metros por 100 metros vai evoluindo gradativamente e faça metade do volume que você está acostumado a fazer no máximo, você costuma correr 10, 12 quilômetros, na areia faça 5, 6 não passe disso nos primeiros dias, você sentir a adaptação muscular ver como é que vai reagir, daí você consegue manter os treinos em uma boa porque a pior coisa que tem é você chegar no primeiro dia, meter um treinão massa vai ficar 2 ou 3 dias sem conseguir andar direito cara, não desejo pra ninguém, não é uma experiência legal não então é isso galera, finalizando por aqui direto da praia, esse marzão aí, solzão azul, solzão rolando, 8 horas da manhã cara, show de bola, esses momentos que a natureza proporciona são sensacionais e eu fico por aqui, espero que tenha gostado se ficou com alguma dúvida, achou que faltou alguma coisa, deixe um comentário aí pra gente interagir, e é isso, valeu, bons treinos, até o próximo vídeo Música 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 Música